O pessoal ta vetando um rodo aqui, da residência Estou tudo aperreado com o fedor de bosta É uma entrada Que porra é isso ai vei? A gente foi publicado aqui a porra Aperreado com o fedor de bosta foi foda Não pode estar abandonado esse cara usando banheiro Manda ai no whatsapp ai Manda no whatsapp ai Manda no whatsapp ai Manda no whatsapp ai Manda 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 no whatsapp ai Eita porra que apacardamos O Caíque não tem skin, velho. Ainda pode dar pra mim? Um gasto tá se aproximando. Lichando a porra. Lichando a porra. Lichando a porra. Eu perdi tudo na gronta. Perdi a conta assim. Eu vou gastar dinheiro com essa desgraça. Tô pensando se eu vou comprar um passe. Olha lá. O espaço bom era o espaço do moderno a fé. Esse Cold War só tem skin lixo. Cold War só tem lixo. Vai tomar no cu. Mas pra quem não tem nada bom, velho. Louco pra voltar as coisas do MW aí. Aquela skin da AK-47 eu quero, velho. A do ET? Muda de corpo. Ah, eu tenho a do ET. Mas no final não é AK não, viado. No canal é a PPSH. Tá junto, porra. Tá junto, porra. Tá junto, porra. Tá junto, porra. Mata sem arma. Meta a pistola todo mundo. Então, só pega uma arma, pera. Reatirou. Sem placa, sem placa. Seca, tem um arma, porra. Seca, tem um arma, porra. Seca, tem um arma aí. Que queira que eu matou a perna? É burro. Deixa de marcar o que? Ninguém vê esse cara não, velho. Seca, tem um arma aí. Seca, deixa de marcar o negócio, velho. Deixa de marcar o quê, mano? Que que é a gente matou a perna? Matou. O cara tava tirando em mim? Como é que matou? Meu deus. Seu irmão tá com duas kills e que? Mano, a gente trocou tiro aqui. Você vem pra onde a gente trocou tiro, mano? Que graça? Caralho! Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Que graça? Olha! Ele pode remobilizar. Não é essa arma de... Rachado. Caralho. Não tava pra cá. Ele mesmo. Foda-se, tem que abrir. Vem. Alguém eu passo longe aqui. E a caixa aqui, um minuto pra fechar. Tem uma luta começando. Você pode praticar a sua mira enquanto espera. Percuzando o cara, perdeu. É o momento de entrar na cabeça deles. Uma pedra vem jogada da... A luta tá começando. Você pode praticar a sua mira enquanto espera. Percuzando o cara, perdeu. É o momento de entrar na cabeça deles. Uma pedra vem jogada da... A luta tá começando. A luta tá começando. Se prepara, você é o próximo. A luta tá começando. A de rosa aqui se entocou. O outro nem viu. Ó, para. A de rosa tá aqui, é esmo. O cara não se ligou. Olha! O cara vem direto ali. Pega esse carro aí, boi. Traz um carro aí, vai. Olha, já pegaram a lupa aqui. Vaza. Você não tá de pagara nada boa. Se a suja e tiver dinheiro, eles podem comprar a sua vida. Cadeu quem entra dessa pede espelha? Vaza. Vaza. Que bosta. Vaza. 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 Tô uma loucura Tô uma loucura Tô achando dinheiro pra chamar um aqui, viado Quarta ali, bicha Tô embaixo, tá boa Ô rapato, tinha agarrado as placas fora, viado Tem muito de placas aqui, viado F*** Tá mesmo carro, p*** Agora ele vai pegar o dinheiro aí Dá pra trazer outro já Mas o Zagnar tá lá no estádio Vai Ai, é troll Troll não, que eu falei Vem de carro Tô esperando ele até agora Mas tá full loot aí quando ele tá Pra que ele vai embora Tô tentando chamar os caras que vêm aqui Tô tentando pegar o carro 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 Tem um carro vindo na casa aí Ele tá vindo Tem um carro vindo aqui Tem um carro vindo não, p*** Vem pro carro, v** O cara desse caso é ligeiro. Para aqui, pata, para me trazer aí, o que mais tem dinheiro. Tem um pouco de risco aí. Você é puta? Ué, só uma puta. Ah, não tem não. Vai embora, vai embora. Você estava vendo tudo isso aqui. É... É uma puta que está comigo, velho. Eu estou tranquilado, mas eu estou colocando aqui em posição. E o fremestreira, velho? Não tem mais ninguém jogando C4 nesses carros, não. Mas quando aparecem os UN da vida de RPG? C4 é um saco de cimento, viado. Vamos lá. Eu não estou freado, não. Não tem mais ninguém jogando. Tem renta aí. É para a outra. E a gente está no espaço. Estou sem munição. Tinho demorado. Estou sem dinheiro. Nada. Nada. O que é que cair? Certo, cara Certo, cara Tá ligado aí que a caixa vai cair agora, velho Ah, eu vou botar, eu vou botar Tem dois carros aí, eu não tô me soltando o dinheiro Só que eu solto o dinheiro pra me comprar a van Tu viu, velho Estão vendo esse fado de um cara que... Que se joga Que vai ser legal, por... Só que eu solto o dinheiro O cara compara o caixa já, velho, sai daí Então pode dizer o que? Vai para o outro mercado Vai para esse aqui Esse aqui é seguro Você vê como o cara é lixo O carro parou ali Os caras ficaram esperando dentro da casa Onde a caixa caiu? Sabia que ia cair para lá? Demorou tanto lá Vou usar a caixa de munição para trocar a minha Beleza Tem até uma placa aí Deixada Dê-lo Que fica foda com essas balas Que fica foda Troca um arma para pegar Dê-lo E aí 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 Meio da treta mesmo E aí Vamos correndo lá Foda-se, bora, bora E aí Ó Os carros estão de carro lá Mas tá na merda mesmo Não vai dar tempo de chegar lá não E aí, tinha que ter pego o carro Ah não, dá tempo mais não Não, dá tempo sim, esse gás é bem lento É Então vamos nesse carro aí, mete o louco Fica tudo junto que eu vou passar daquele jeito E aí Tá chegando Vamos lá Eu tô no carro Direja, direja, direja Não tem como drogar não Não tem como drogar não Os caras vão vir Ó o carro vindo Ó o carro vindo Ó o carro vindo Vaza Já rasguei um ali Sai do carro Carro As poxa Porra, amigado Poxa tirando vai também Do lado M.M.O todinho Agarro pelo abraço Hoje não, filho da puta Mas tem um aí, velho Vem pra casa Esse aí tá arregaçado Tem mais? Pega o carro Pega o carro A cepa tá vindo Não fica aí não Pega o carro Pega o carro Bora, malandro Bora, bora Eita Pô Pega o carro Pega o carro Eu tô picolete, velho Tem mochilão ali No outro dos caras eu falei Caralho, os caras tá chitado Cê é louco aí Cês foram pro lado dos caras, pô Nossa co... Ah, não sabia, não sei o leite É o meu da casa Oh, meu Deus Vai tomar no cu Carrega a menina Ah, tá sem bala Bom, bate cruvo, maluco Que bosta Que bosta Tá ligado? Bosta Olha aí, viado, cê vai pegar o garro O garro, viado Pensa demais Já mete o louco aí Pra restar nós, vai logo lá Vou cuidar da casa que eu atirei e morreu Eita Eita Pô Da direita e da esquerda Eita Eita Pai um gol O cara tava parado, pô Pai um gol Pai um gol Pai um gol Vem Vem Pai um gol eita Eita se for o jogo de se esconder porra vai jogar outro jogo aí vai jogar um RPG vai jogar um The Sims pra montar tua casa porra não quer construir casa Fortnite eu de longe lá se ele não mira em mim eu tinha pegado o outro velho eu só morri porque eu tomei o Teenshot velho foi os dois caras que tomei ao mesmo tempo senão o cara da casa ia tomar no cu ali eu até achei que ele tava cheatado tão rápido que eu morri mas é porque eu tomei de dois ao mesmo tempo que tem armas e equipamentos para a mobilização Maradionça Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fica ai parado Fica ai parado Não ta vendo o cara tirar isso não É porra o povo Cala a boca o cara ta aqui no azul idiota Ta vendo que eu to seco aqui Direito ... COACHIS Oger ta lá Roca ai cara Para trás de você mano, uau Agora vai vir tudo atrás de vocês Tem que estar com as portas regras aqui, mano, nos alcançando, velho Acerca, puta que parha Ele está aqui dentro, velho Não precisa errar esses caras Aí tem cara aí, parque Ele vai pegar a caixa Olha o carregamento Não tem do carro, pode pegar a caixa Olha o carregamento Nossa, a porta de coelho já tem Muito cego, olha o bala que sabe, velho Eu vou ficar cego Cara, as costinhas cuida da... Uh Puxa o cara aí, viado Atropela, atropela, você p*** Caramba Ah, oi na frente, oi Ah, oi na frente Eita porra É, cara, em tudo que é lado, viado Cara, é, do lado direito também Quero pegar a caixa, porra Aqui na frente, em cima, os caras estavam, velho Tem uma rajada, pato, cai Bora, pato, mas é que esses caras vão vir aqui Esses caras vão vir no ódio, viado Morreram Ai, não sei, essas caras aí chegando de grana Aí não tem longe, vai ter que vazar de novo Pega os loot aí nessas caras já era E aí, pato, bora pro caras meti o pé E aí, pato, bora pro caras meti o pé Em? Aqui Nessa treta toda, eu acho que nós é o único que tá sem loto alto velho Do jogo Bora Fica passeando no mapa, foda velho, tô já andando de carro, ai dá, porra, tô procurando Eu adoraria essa partida como um peito, não desce ai não, desce ai não Ó, passa do lado de uma equipe, já sabe né, perdeu o carro, perdeu a vida Fazer aquele recall lá, aqui fora Se esses caras virem aqui com eles, dá pra comprar caixa velho Apenas eu ia voltar quando eu tava com muito dinheiro velho, acho que quase veio dos lotaus ai ó Já ia voltar com 5 mil no máximo, mano Pronto, gente ai Só nem que 5 mil voltou Já deu pra comprar caixa velho ai Aí dá né, mas já volta aqui pro jogo né Bora viado Bicho, uma coisa de cada vez velho, vamos primeiro aqui, comprar um negócio Vamos comprar a caixa Que benzina Ó, o cara aqui ó Caixa de blindagem ai ó Caixa de blindagem ai ó Ó, o cara tá roxando aqui viu Vai logo Vai, não tem que jogar a caixa Não tem a munição Caixa de blindagem Vai pegar o ladado pro pissu Vai pegar o ladado pro pissu O cara tá roxando aqui velho Ó Porra É, caramba Eita foda Puta véi Vem novo aqui Vem novo aqui Vem novo aqui Vem novo aqui Tomando as fule Tomando as fule Tomando as fule Não tem que jogar Sim Futei outra Já acabou mesmo Não tem que jogar O cara tava em cima do negócio O cara tava em cima do negócio Como é que esse cara subiu ai vei Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia que esse cara tava roxando vei Eu vi ai O cara tava com arraja da one On raça que tudo Com arraja da one Eu vi ai Tive os cara do conrajador Obrigado. 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 Eu cheguei enquanto podem. Há que eu não tinha nada a caldade daqui a pouco. Soldado inimigo acabou. Aliás, o risco está fora de fora, perde papel de 450 milhões ali, o papel é isso. O que é que eu tô com o 7 mais ficado logo no Instagram e nem tô vendo nada? Não, mas não tá mostrando nada. É bug? Não, é um boneado que nós caiu lá e os caras drolou nós. Ele fez o teste para James Bond mas não passou nada. Ele fez o teste para James Bond mas por causa do físico dele não consegui nada. Sim, mas quando ele era mais novo que era gordo né? Não. Ele era que nem o Janderson. O único papel fácil de fazer aqui no Brasil passou e eu sou pornô porque cinema tem que ser. Quem vai ser o 007? Ator brasileiro de filme e ator de novela. Já era Ivo. Nem cai não. Vai lá foda puta. Vai lá foda puta. Vai lá foda puta. Vai dar cor era na tua mãe. Tem mais um aqui dentro, tá quase morto. Ah, eu vou dar pra também finalizar só. Foda. 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 Matei dois no helicóptero. Matei dois no helicóptero. Vocês aí não acusam de nada, vô. Porque um vai ter um helicóptero e matou dois. Meu pai matou dois não é. Dá o cara disso? Essa porra de saluta vai jogar com a Superstore, vô. Vem lá. Vem lá. Entrou lá e não chegou lá não, porra. Esse é o próximo, meu amigo. Se prepara. Corno. Ih, o cara falou em cima de cocotelo no cu. Pegou A. Tem um dinheiro ali, Paco. Não pegou não, mano. Sua risada parecia do Coringa de Diário de Leito agora. E Ratio França essa lupa jogou nós. É outra viada, é essa? É outra. Vá de estudo daquela. Você não chegou a pegar. É um lixo, desiste de tudo. Tá um Superstore. Não me diga. Vai dizer que é o Madruga, ó. Tem cara ali, ó. Ih, rapaz, tudo busteado aqui já, viado. Ufa, que pariu, bicho. Ó, comprar os cachorros pra história. Ixi, que fodeu. Se os caras comprar o Vant, fodeu, Paco. Prepara, os caras vai ranchar aqui. Brabo e bolado. Tem a loja aqui. É. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Irmael. Cadê o dinheiro, Irmael? Puta. Eu tava pedindo dinheiro, ele correndo de mim. Que foda. Tá achando que é o Lulú, o agiota. Oxi. É, é. Ó o cara ali, pato. Tem outro na casa. Tem outro lá embaixo. Hostil. Vixe, amarei, assaltaram os bugs. Aaaaaaah. Porra, todo mundo separado de novo, véi. Olha, véi. Ficou na merdinha aí. Todos anos de vigor. Não vi quem mandasse. Ficou no meu nome. Ó. Tem um esquadra aqui, véi. Olha. Todos. Olha. Tem um trisquinho. Tá lá na casa onde eu marquei. Tá roubindo. Só que faltava esses caras aí, véi. Vai tomar no cu, bicho. O cara parou, véi. Tem que ter trofã. Tem que ter trofã. Tem que ter trofã de inimigos assim. O cara pariu da puta. Pode falar que... Não tem você, Ander. Não tem você, Ander. Tomei você, Ander. Onde é que tava esse cara, véi. Tem um cara extocado no quarto aí, véi. Vem adiantar. O cara voltou de loadout, véi. Vem ia morrer todo mundo. Acho que o cara tava de broso e foi, véi. Já que ele entrou. Tava intocado em cima do quartinho. Meu amigo. os melhores players do mundo tem que ficar junto tava todo mundo junto, você é maluco? tava não é que pegaram a lupa e foram atrás de aqui e me deixaram lá e me fazia a lupa sozinho mas ia morrer todo mundo do mesmo jeito todo mundo, os caras tudo de loadout esse cara que rushou ali na lupa que eu matei um, ia matar, se eles tivessem mas ia matar tudo fraco tô dizendo que aquele tem mira fraco é não acontece é besteira eu já sabia já previu o futuro só o Kaique que não entra no não sei não, deixa eu mandar de novo o convite, coitado, vai e agora será que tu tem que pegar algum live? o pessoal vem aqui, toda live fala, mata, mata o regimento não pega pra quem é cheater não acho que é, viu vai destruir esse negócio aí todo mundo que eu mandei pegou só ele que é porque eu não aceito convite de corno não mas o pai é brabo do helicóptero eu vou bicho o pai é brabo tem que ver a matada que eu dei lá cara elineiro cara mean o cara te é de copter i can vem aqui você não vem para onde Wakiana oh lucha louche tob، o o o o o o e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vamos lá de novo pone pone em frente sob o balde e aí e aí e aí e aí e aí vocês escolhem tomar com medo e foi lá três vezes são ele morreu não foi o olhar a terceira hora então eu tô falando a verdade trabalhar com medo a cagar a cara fala pra mulher no leite mortes nada é A gente quer não comer o nosso amor, aí embaixo tem, exceto os servidores do PR, porque tem hack pra caralho Ah tá, vamos lá? Valei nossa senhora Quando eu pulo do avião assim, eu só lembro do mano e morre Eu já vou descontar aqui, você vai ter volta Ele cara tá de controle, viado, bolou no cara a minha Deletaram mano Não consegui pegar não, os caras tão na briga da perda Oxão aqui, é um gato pintado é É tu mesmo que eu vou descontar Tira corrido pros caras aí, pros caras desistirem de vir pra cá Olha o outro aí, olha o outro aí Porra, deu Você vai ver como eu vou passar Caí daqui nessas casas, olha Fudeu, corre Caralho 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 Tão tudo ali, viado Caralho 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 tô vendo os caras tão aqui ó é os três aqui três, é quatro veia harray, passa pra que cê caiu aqui viado, eu achei que a caia aqui, eu achei que você fala que a caia aqui nossa é puta, vamos descontar a treta aí meus caras Vazio, vazio, vazio PV State, PV State Citação de compra e identificar Citação de compra e identificar Mandaram-se dar arrobeio ai Arrobeio ai Não estamos com o dinheiro quem vai comprar a caixa Vai pra onde Kaique? O dinheiro é antes, quem está com o dinheiro é antes Quem vai comprar o... Olha Poxa, o antes está lá em Narny Moça, ainda Abandona, junta o dinheiro aqui, nós Ixi, os caras vão vir me matar Aqui agora Pegou aqui, vem Valeu o que? Calma, calma Valeu o que? Você está no Gulag agora, luta para ganhar Para ganhar a remobilização Rapaz, tu não é aquele que tu andou para jogar assim... Joga dali, porra Por cima, caralho Deixa eu agarrar pelo menos na safe né viado Porra Minha pica Tá bom Vou comprar o van e você compra o mano Oh... Vence essa luta enquanto tem volta para a linha de frente Mas se você perder, já era Hora de ganhar a sua liberdade soldado É um embolido de carne ali Vamos te levar para casa Qual foi desse caminhão em? A sua equipe pode te comprar de volta Se tiverem dinheiro Aí, eu compro... Eu compro Anderson mano Pode até que eu estou com o especialista Vai correndo para caralho Só o dinheiro aqui vai me roubar um sensor, o vant Eu estou com o vant viado, compro Anderson Só desgraça mano Aguardando né Não, estou esperando ele chegar vei Está cedo de mata contra essa porra Estou na sua O placa aqui é agodeada né vei Boa, quero é para Deixa eu ver O cara aqui ó Tem o clima aqui ó Vou para o outro vant lá Isso Um pouco mais vant Agora eu vou para o outro vant Eu vou para o outro vant Estou viado para o outro vant É bom carro para dar pum porra vant Tem um caminhão aí porra Era bom munição Tem um caminhão aí vei Tem uma caixa de munição velho vei Agora que eu estou com munição Você quer que eu vá soltar aquele munição? Não Eu falei vei Tem munição tem outro mundo Você vê Engraçado em Engraçado em Tem um caminhão Vocês vindo Vamos pegar o caminhão Não Estão andando né Pois Caminhão mesmo Ande em cima Como é que sobe nessa porra hein O caminhão chegando aí ó Seguindo Fiquei na vacação Como é que sobe aqui ó Como é que sobe aqui ó Como é que sobe aqui ó Pera que eu to atrapalha velho Estou atrapalha ali em cima Estou 50 a 0 vei Olha o cara aí né Valeu Valeu No prédio ali ta cheio Tem a PT inteira hein Vem Vem pra onde mesmo? Tô presa Tô presa Tem um monte Olha Vou pegar munição aqui velho Na minha caixa Oh 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 o cheiro Vou pegar munição aqui velho Está separado de novo velho Ó o cheiro Ó o cheiro Olha o cheiro, 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 cheiro! De merda! Pato, pega aí, Pato, a munição. Vou pegar a full lá. Olha, velho, a caixa deles também tá bem na pontinha. Eles vão pegar... Faz porra, pegaram por dentro ou não? Ó a munição aqui, quem tá faltando aí, ó. Aqui, pega isso. A gente tem que marcar eles da montanha melhor que... Marcar eles aqui do aberto. Tem gente lá, a montanha. Tem? Tem, tá vendo um cheiro lá. Peguei a porra! TV Station tem a galera, na Vila do Chax. Fala no cu, jogo desgraçado. Esse cara vai vir tudo pra essa montanha. Pega aí, PQD! Em cima da gente! PQD, viado, tá lá na cara do caralho. Tão se comendo lá, velho. Vamos sair daqui desse aberto, velho. Ameaça! Rapaz, pega esse cara saindo gás, viado. A marca daqui. É, mataram eles. Tem mais. Vamos pegar esse corre aqui. Ó, tem carro lá. Veículo leve aqui! Não, olha ali. Tá se movendo! Pega isso! Pega isso! A gente... Pega isso! Aqui. Pega isso. Vou ajudar o amigo. Tem dois mil ali. Tem uma caixa dourada aqui. Olha. Tem um quebrado aqui, velho. Olha, viram? Peraí. Eica. Só quando a gente tá morto. O que é isso? Puta paga. Já vi onde tem cara. Marca essa filha só. Ele não tira, mas não mata. Não entendo o nome, mano. Só que eu vou marcar se eu vou matar o cara? É maluco, é? Hã? Bunch inimigo acima. O que é o porto, rapaz? Olha a TV. Os caras que joga só, caralho. Vai ser viu, Marca? Ou o cara vai voltar? Você é novo em torno. E aí, bicho? Tem cara aqui na minha frente. Ó, tem ali que tirou. Pode ver uma bala que quer. O cara mentiu agora nesse delete. Peste, mano. Dá um click, velho. Marca aí, pai. Tá bem aqui, velho. Pertinho. Perto. O cara entrou, cara entrou. O cara entrou, cara entrou. Rapaz. O NERR maior na vida de vocês. Vocês são fodidos, bicho. Esse cara lá em cima, no tanque. Derrubei. O cara é o que eu falo. O NERR maior na vida. O NERR maior na vida de vocês. Vem cá aí. Vai, Marca. Na minha costa. Fora o seu apossilho. O que tava mirando lá é mano. Eu não. Essa arma não dá pra mirar lá. Tô... Também eu tô com arma de longe não, vô. Tô. Minha arma é curta distância. Mede a curta distância. Tá com... Pra... Pra melhorar a situação. E a vítima. Cara que fora, cara que fora, pato. Cara que fora. Que fora. Um caminhão vermelho. Um azul ali, ó. Correu. Entrou no laranja ali. Isso. No gal... No... No container. Só corta aí, velho. Eita, mano. Vai pegar safe. Vou empagar, empagar. De volta ao trabalho. A nossa frente aqui, velho. Verde. Realogando. Caralho, falei... Saber que a gente ia tá cercado nessa diesel. Obrigado. Não. Só aí reto, velho. Esquece a direita. Os caras não vão ficar não. Não vão ficar não, velho. Marcar não vai do que o caralho aqui. To vendo do container não. Tá vendo do container? Tá vendo do container? Daí do container. Deve estar atirando em você? Tá no galón. Não. Do rosto! Dá pra montar de costas aqui, velho. É. Tá desgraçando. A gente tá cercado, velho. Vamos, time, sair. Vou dar um ataque de blindagem aqui, velho. Blindagem corporal aqui. Bandirigo acima. Sai por esse lado aqui, porra. Aqui tá de boa, não? Caralho, aqui, ó. Os caras só esperando, velho. Volta, volta, vai, 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 sai, 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 sai. O negócio dele vai? Bem, cuidado, inspirado. Finalizou. Caralho, meu pau, não importa. Não pôr, ainda. Vamos avançar. Tem loja na frente, hein? Tem loja na frente, hein? Tem loja na frente, hein? Tem essa. Estação de contra identificada. Tem que tocar na loja ainda, velho. Vamos pra zona segura. Pior que eu tava com 12 mil, velho. Dava até pra ter ocupado a caixa. Traz, foi um. Véi, tinha três PT. Três PT marcando a gente, velho. Três. Fazer o quê? Acontece. É melhor de família. Tem muito carro aí, velho. Eu tava com 12 mil, eu vou ter com 2. É, pode sim, hein? Pegou o puçado. Ó, velho. Bora lá. Ó, velho. 4 mil aqui, ó. Quem for comprar alguma coisa, compra. Eu já tenho as minhas coisas. Meu ataque, meu... Meu selfie. Caraca, não. Tem um colete. Tem um colete, pá. Tem um colete. Boa, boa, boa. A gente tá em par do fila da... A gente tá aqui na frente sem colete aqui, irmão. Sem colete, sem colete. Onde? Aqui na pedra do rolo. Na reta do rolo. Ah, botou o colete. Botou o colete. Pkd caiu aqui, ó. Pkd caiu aqui. Pkd caiu aqui. No azul. Tá ali, irmão. Caralho, tomei nada, viado. Tá lá ainda? Tá na casa? Tá. Tá. Pai, não passa. Pai, ciclo. Pai, não passa. Caralho, derrubei um cara, mas tem outro. Cara aqui, cara aqui. Levantou aqui, levantou aqui. Ah, vai me matar? Porra! Caralho. Mano cu. Perdendo. Onde cá tá aí, velho? Perdendo. Vai dar não. Tem que jogar junto, velho. Tem que jogar junto, velho. Toda vez essa mamação. Porque a gente tá separado. Aí chega uma PT inteira. Mata. E sempre os caras pegam a gente de desvantagem. Tava. Eu tava na casa lá tirando e marcando. Eu tava com vocês também. Mas olha onde a gente tava. O mano tava. Lá em Soros Town. Eu vou morrer pra safe. Vocês que ficam lá. Igual um doido. Sabendo que vai comprar o que não vai. Não ia adiantar e morrer. Tem. Ah, mas eu matei lá. Eu matei. Eu errei outro squad. Morreram porque eu matei. Aí ele fala assim. Ele fala assim. Derrubei um. Ele derrubou. Mas os três matam ele. Aí levanta o cara. Eu não falei nada. Não, mas você fala geralmente. Então, dessa vez. Matei um. Tá, matou um. Boa. Mas eu não morro pra safe. Os três cara te rasga. E depois levanta o que tu derrubou. Não morro pra safe. Não morro pra safe. Não morro pra safe. Realmente, mano. É maluco. Tem que fazer isso que você tá dizendo mesmo. Eu morro de três. Não morro pra safe. Mas vocês morrem. Foda-se. Não morro pra safe. Você morre com os caras logo. Chega nem o cara. Matei. Não, matei. Mas eu não tinha como matar três não. Minha tira não. Mas é o que eu acabei de falar. Você tá só contra quatro caras, véi. Você pode derrubar um. Porque vocês não vieram. Eu lhe receio. Saia todo mundo dali esse caralho, meu irmão. A safe tava vindo. Viu uma peste de um aqui. Eu fico igual louco. Eu corri, quis nem saber. Vou tá chamando, chamando não. Vou ficar lá pra depois morrer. Os caras marcando. Nós saindo da safe toda hora. Nessa situação você tá protegendo. Usando máscara. Vai ter distanciamento dentro da sala. Estava com saudade dos professores da... Fala galera. Aqui a gente falando. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como... E aí? 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 Eu tenho que correr Ah velho, marcou um lugar bom agora, pelo amor de Deus A partida não tá nem cheia, velho Vim pela metade Ou vai não, não tá em cheia Se eu toco, trinta Veja Você sai Três... Vão, não... Tchau Tchau Ah, vou pegar seguro, dedan Fiu Ah, chegou aqui Ah, quem é o primeiro a morrer? Saco de cimento! Tem 3 carros de luxo, não tem nem habitação. E eu? Ele se quer vir. Tem 3 carros de luxo, não tem nem habitação. Mandei ele ver no Youtube igual o Salamence, aí ele aprende. Olha o prédio. Sem de segura, sem de... O cara vai dirigindo. Ah, ele quer endereço. Opa, esse aqui vai morrer. Eu vou saber bem o que eu quero. Veio placa nele. Vazou, vazou, vazou. Agora tem a doce? A desgraça do jogo. Tem uma arma, viado. Caralho, meu irmão. Tem a doce. O cara aqui. Sem arma, zerado. Caralho. Olha, pega aí, olha. Te abraça aí com essa bosta. Vai caindo aqui, olha. Vai lá nas casas, velho. Reposicionando. Vamo junto. Pegou tudo aqui. Tem um tiro de loadout já, não? Vem, 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 vem. Vem, mano. Agora tá indo por cima. Olha aqui também. Marcando ponto. Olha o dinheiro. Falta pouco. O meu dinheiro nem... Tô chegando já. Mais nada. Eles tão tudo aqui, né? Vê os cara. Olha aí, sua bicha. Danão. Cadê o Vant, cadê o Vant? Vamos pegar a luz. Eita, poxa! Eita porra, velho. Atrás, velho. Caralho, velho. Eita véi, é muita mamação véi Eu dou uma filha da puta Você tá no gulag agora, volta pra ganhar a luta A luta começou Tá aqui Ivan, cuidado Ela foi comigo Atenção, o seu aliado levou um sacote, voltando pra baixo Vence essa luta e você volta pra linha de frente Já era Queima, 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 queima Queima Agora dá a outra coisa, ou tem cara lá ainda Caramba 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 por cima, olha aí o cara aí Mata os caras, eu derrubei dois véi, derrubei dois aqui comigo véi Caramba, é você véi É o cara por aí véi Tava sem munição se não matava o time todo véi Ele deve tá indo lá arrestar os caras né véi, os amigos dele Só não matou o time todo porque eu tava sem munição véi Vem lá, caiu, caiu, caiu se picou Dá a correr de Israel, pegou o Lodos Ele vai roger nesses caras, meu irmão Não dá nem pra outro Pra ficar ouvindo Ameaça! O cara pegou meu lodote. Olha aí, pai. Laranjado. Estou aqui no carro. Ameaça! Ameaça! Quase mais os cara assuntos! Quase munição! Ameaça! 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 E o pior que não foi nem a caixa, foi aquele burro que dá do carro, tá ligado? Oxi, e tinha carro ali, viado? Não, pô, mas viado tá dando um burro, viado. O burro mesmo é o burro do carro. Ah, seguindo. Esmaga o cara, né? Acha aí, acha aí. Pega essa garrafa. Gastar uma aí, viado? Ah, não é, eu atrassei, né? żyqueira Vamos lá, e vamos matar ele. Vê se tem 500 saíres atrás do... Deve ter 500 saíres aqui nesse bagulho aí. Não, só fechado a loja Arrumou? Só fechado aqui, tudo fechou Pega esse contrato aí, Pato, do relógio que eu trago um Pra caixa também Pato, nem voltou, já tá pisando na caixa Não, o zelotinho? Zelotinho, 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 zelotinho Vou pegar essa caixa aqui, velho Em cima do... Essa porta, essa caixa aí, tem o que esse cara aí? Oxe, tem cara lá, viado Não me diga, quanto a novidade Tem dinheiro já Precisa amanhã ou ir pra passar por lá Tem uma coraca aqui, irmão, se quiser Quer trocar, irmão O problema do negócio eu peguei, não tem nada, velho Tá todo salto e saiu da legacia, velho Entendeu? Marcando nova zona segura Tô cheio de ódio Vou trocar duas armas lá Quem quiser, velho Quem quer tua arma? Eu dropei uma arma lava, fiado Uma Alpha-A que dá aquela dourada Bora, pegar um Cadê pra nós entrar Ligeira Pegar uma noção Atenção Ó, tô falando que é o cara Já tá laranja, velho Fudeu Nas costas, nas costas Já era, já era, velho Perdeu o colete Perdeu o colete Tô safe Foda E os cara não caiu, velho Quase matei, velho Não, velho, não dá não, velho Bala que só foda de AK no cara O cara não caiu, velho Eu quase matei o cara aqui, estonado Tô com uma Ranset, velho Com uma arma melhor Tá foda Tem um cara batendo de Ranset De... de AK e o cara de Ranset, mano Tem nem o que fazer O TK da... da Ranset é bem superior O TK dos TK astral Tem um cara que vai ao redor TK 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 Tchau. 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 Que doze bosta, véi. Quatro balas só. Tchau. Essa partida vai ser miada, hein. 78 caras só. Tchau. Tchau. Desgraça aí, véi. Tchau, tchau, tchau. Essa porra, mano. Nós tá upando uma arma ali de boa. Eu vou morrer pra... Fazer caralho. Morrer pra troqueão, menos ou pouco. Não é? Oi, Pato. Vai entrar... Cold War de graça aí mais uma semana. Tome no cunho esse jogo lixo. Pior que é um lixo mesmo, véi. Eu vou até desinstalar, que eu nunca mais joguei essa bosta. Acho que tá instalado. Vou upar uma arma, pelo menos sai dessa porra, essa graça tem ela. Eu já deletei o meu faz é tempo. Que graça eu quero. Eu acho que esse jogo aí foi o jogo que eu gastei dinheiro e que mesmo arrependi, véi. E eu que nem baixei. Ihihihi. Ihihihi. Que jogo imposto, véi. Baixei de novo e deletei. Quero que eu quero mais nunca. Quando o sensor fala, meu irmão. Pra não baixar, pra não comprar. E até as armas é merda, véi. As armas é boas, são bugadas. Eu não tô usando nenhuma arma, véi. Do Cold War. Tô usando RAM 7 e MP5. Tu fez o teste lá, Ismael? Com a FAQ que eu falei? E aí. E aí ficou mais rápida? Sei lá, tá a mesma coisa. Ah, então bota o outro. Pelo menos dá controle e recuo. Não vai ficar mais rápido. É desgraçado, hein? É, par. 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 E lá vamos nós Alguém cai na lupa Alguém cai no primeiro andar E eu vou cair no segundo andar E se eu chegar na primeira pelo amor Você não pulou na mais festa Você não pulou na mais festa Tem dois no chão Tem dois no chão Tem dois no chão Porra nada Tem dois no chão Tem dois no chão Tem dois no chão Eu vou passar a placa? Tais doido porra Quase matei esse cara Essa arma do Rambo é horrível A pior arma do jogo Tava de pistola Foi pra lhe dar pistola com essa merda Você é o próximo amigo Para não me preparar Mira por onde lhe dá Não cabe aí Pegou não Pegou o que? Nem pegou Vocês marcaram o de lá de trás Ou foi no policial Foi um banho Não Foi um banho Não Não Seve a Err Já vi a música da Eita, o cara morreu pra mim ainda E o que? Bruta do pica-pau Do pica-pau não, da bruxa E lá vamos Ah, velho Não sei se vai me denunciar Não falo nada, nem xingo, mas nem xingo Ah, do cara não te ouve você matando ele não O cara tá limpo, velho O cara aqui tá caindo Irmão, vamos cair safe, a partir dessa mamação O cara começa já com a metade do time no Gulag Tem que catar ele pra comprar os caras Vocês caíram na missão mais óbvia possível Se você está tendo problemas De se adaptar com a mamação Foda-se Mamada na minha pica Chupador de rua Caiu na O bagulho mais óbvio possível Todo mundo ia ali Você queria o que? É um milagre Não existe milagre Não existe milagre Ah, e o Pato fala de mim Mas ele nem pegou também aquele lixo de arma ali ó O que porra que é aquilo? Melhor é uma pistola Eu não falei agora porra E a doze poeteira Aquela arma ali, velho Puta que pariu Ó, já não está sendo uma ideia Alguém está aqui, mas não lutou direito Então não tem... É, os caras estão aqui, eu sabia O que aí, Pé? Falando Já vi O Pato já... Fui rasgado Nas costas, nas costas Carapazes, graça E pra cá É o que a gente tem a fazer A Pato, a gente não vai conseguir não Passa, passa Vou vir A gente está na zona Tá aí em cima na ponta Joga pro Lobby, já é louco Finaliza, Pato, esse fila da puta Pega as coisas dele, Pato Só falta dois deles Vamos ter que matar esses dois aí Ó, tem que matar O cara estava de loadout, o Thiago foi enviado Foi, pô Os caras amém só A gente para escolher loadout Aí, matou dois, os outros dois existem Sim É covardia de ser Pai de otário, velho Ó, tem uma coroa ali, ó Coroa, coroa, coroa Tá no caminhão Fila da puta Ele vai pegar o caminhão, será? Tá aí, já, tá aí, já Tá subindo Olha lá, ó, em cima Fila da puta Deu o boleto Ele vai, tá no caminhão Vira na porta do caminhão, meu Ó, na portinha mesmo Ele entra já Ele demora mais Vai, mano Boa Porra Já traz aí, ó Volta a load Nossa, mas tava um lá na frente Tem um aqui Tem um aqui O cara é muito burro, né? Nem para entrar pela outra porta No caminhão Não entra não Entra não, pô Entra sim Ah, não entra não Porque sim, muda para o piloto Entra não Vamos pegar o rodado do lado Será que tem dinheiro? Não tem nada Voltou do lag agora ali Que é a poitada Trava de coroa Esse bosta Vamos pegar o caminhão E vamos lá na loja, rapaz Eu acho que ele tinha dinheiro Ai Ai Eu dirijo Tchau, que eu Bota a load Essa aqui de cima Essa aqui de cima não Véi, é que eu marquei O manto tá de trollagem aí O cara tá marcando o negócio Lá na puta Que pariu Tem um cara aqui, ó Porra, pato Tem que ir pelo canto mais difícil Tem uma estrada aí, viado É, não, deixa ele, pô Não, caixa Vem porra Porra Bala rapaz aí, tem lootzinho já para nós, joga placa aí viu, joga placa, nossa calcha ali, tem tudo do chão, o cara não pegou a caixa não, mataram o outro, soltaram aí, falei que ia vim viado, ia né, mas já foi pro loco, fica aí, olha, está ronchando, bota aqui meu irmão, não tenho nem placa viado, vou comprar vand, bora, 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 o carro aqui, essas caixas aqui já é, foda-se, o carro chegou, ah não, foi lá embaixo na coroa, essa caixa aqui além da nossa, vou pegar já meu gosto, foda-se véi, é bom nós pegar gosto, meu já tem arma né, vai geral pegar gosto ou não? pegar meu gosto também, foda-se, tem um doze aqui véi, é bom saber que a gente estava foda-se, fica separado, eu caí, caí, não pega não né, cara aqui, cara aqui, marca ele que eu estou chegando, eu vi esse mano aí véi, peguei meu gosto e deixei meu rodado lá, patrolei tão perto véi, caiu o cara na loja véi, onde a gente estava, porra, vamos pegar a Ismael aquela caçada ali, ficou arma aqui véi, porra, quem que eu quer essa porra da arma ainda véi, ficou arma de vocês aqui, bom, qual arma? Tom ei, tomei, 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 aaaah, o cara me deletou véi, lá da montanha aí véi, falei que não foi o braço, não dá as costas aqui véi, coisa ainda, não, dá as costas aqui véi, coisa aí, dá, não se ganchar, cara, ah, não deu, caranthine, ah, tudo morreu não véi, que graça, O que é que é a minha parte aqui fora? Não, eu não peguei, tá? Nossa, mano! Toma do seu burro! Olou com uma bomba! Ah não, velho, não aguenta não, eu vou ficar até chegar esse filho da puta Ele não te escuta não, é o chupador de rola Ele chupa o Shinko, meu irmão, se eu morrer eu shinko O rapaz quer de bota, hein? Filha da puta me embangou, velho É a minha, pode pegar Não, velho, o cara me deletou ali, velho, que desgraça é essa? Ismael, o cara que me matou, eu tô gravando essa partida aqui, velho Ele pulando, a mira do cara ficava travado em mim, viado É isso, viado, o que tava de, sei lá, foi galil? Foi galil? O maluco mirou ali A mira não recorre nenhum, velho Pega a do cara, velho Essa minha aí é do luto da fome, velho Pega a do cara tá melhor Eu vou arriscar subir aqui, ver se vai achar uma grana, hein? Essa aqui é aqui Essa minha, ela tá sem... Sem punhadura Eu vou capar aqui mesmo, hein? Capar aqui, velho O maluco até atira de longe Tem uma galil ali Precisa fazer dinheiro aí pra ressar, viado? Vê, isso aqui tem dinheiro, essa porra Mas não vai em cima tem Aí, vença demais não, velho Já lutei aí, tá mais lá pra baixo lá Em cima aqui, velho Ó, caixa aqui E aí, já dentro aí Opa, fuga iminente Opa Só marca lá o luto da gente, viado Pra gente voltar lá Que os caras vão voltar lá também, chuva da puta Fica aí que os caras vão voltar aí, velho Eles vão voltar aqui nas matas, xera, ó Não tá dentro não, né, Kaique? Vai marcar os caras? Vai pra fora, viado Que indecisão do carai, patro Tu é bicha Porra Aqui Oi, mano Oi Não tem outro aí Acho que tá aqui não O cara cagou Tão em cima Não, mamãe não tinha a teta aqui, né? Tem negócio de cadê a... Dei, pão de... Não tem a fata Não tem a fata, cara Não tem a fata, velho Não tem a fata, velho Não tem a fata, velho Olha aí, mano Pega essa bosta aí, ó Não tem a canovia, tá aí É isso Porra, agora a munição, que é bom, não tem nada, né, velho Vai, devolga, cada um Ok Não tem munição, não tem... Não tem munição, não tem... Quem tá com o Biden, né, que não tá usando aí? Vai não contar não, que você roubou minha arma, eu acho que fodei Que arma, velho Olha lá, ele lá Cadê? Pera, pera, pera Olha aqui, ó Enemigo marcado Pulou, pê? Pulou Vou botar no prédio Pulou, pô, não pede, mano, descida Ele passou pro outro lado ali, eu não vi, né, cara? Perdi a visão Tá aqui, ó Ô merda Poceta 44 metros SE Ele não chamou atenção pros amigos dele pegar o Loda lá? 40 Ele tá correndo aqui, pode ir Pega a caçada, pega a caçada Tá nas costas, tá aqui embaixo, ó Tá aqui, ó 20 metros, tá embaixo Tá indo pro lado, do lado do Zangs, velho Pega isso lá da puta aí Aqui Pera aqui, ó Pera pra cá Piranha aqui em mim Tá nas costas, tá nas costas Ah Pera Deleitou antes, velho Graças Ok Como é que tá deleitou antes? Vamos falar antes Tava coçando... Eu tava coçando o nariz na hora que o filho da puta apareceu, velho Vamo... Vamo ressaltar ou não vai separar? Vamo ressaltar ou não vai separar? Vamo ressaltar ou não vai separar? Eu acho mais safe essa daí, velho Essa aqui eu marquei, ó Bora porra Vai mora Vamoway Marquei não tem cara, velho A spice emenda Vai cêitando o Flaco Que boa Aí foi o cara que correu de hang 7 e vai serسبulá faltan Não? Ó a coroa aí, ó, em cima de vocês aí, ó. Pega! Porra, na merda, na merda, eu tô na merda! Pega! Boa! Vai pra onde, raparigas? Usei minha... A chufrança aqui, velho. Eles morreram pra pegá-lo. Snipe? Ó o time todo lá mesmo. Boneco complicado. Tá da riva, o cara que pega aí? Eita porra! Os dashi deram da montanha, velho, não sei. Tô falando que tinha caso, não é? Os dashi-punch. Band! Band inimigo acima! Onde é essa porra dessa caixa, é do lado de fora né velho Vem em cima, vem em cima Laranja, laranja Laranja, tá vindo Vem de trás, eu acho que vem os quatro roxos Tá aqui Daqui, daqui, na passarela Vamos subir tudinho Alguém tem banger pra bangar os caras? Só bangar moço É tão lá, tão lá, aqui ó É o B1 Vai ruxa lá, ruxa lá Eu tô de certo, tô de certo, tô de certo Banga, banga os caras porque ela tá ruxando Vou Derrubei um, derrubei um Conseguiu velho Já era Um Tem que pegar Tem que pegar da porta viado ah uma vez ele me chocou a gente da desgraça o cara me matou pela janela da porta viado, pelo buraco graça essa onda agora não vou gravar de snap não vou gravar de 17 e MP5 porra ganhei duas partidas ontem hoje ta só uma maçã essa porra hum 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 eu nem vi na loja se tem um pacote ta na han7 hum 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 não só aparece pacote novo agora tem mais leu velho só tem pacote do code o vei hum 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 O que é que tá, véi? Ai, já ficou boa Que desgraça Eu não sei porque eu lembrei do CA agora, véi A mira de ferro dessa arma é horrorosa, véi Dá um tiro da onde? Não, não, não Não, não Não, não Muito bem Muito bem Porra A noite foi dura Peguei Ele não, bebê Porra 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 Pera Vamo cair de boa aí, pelo amor deus, vai cair na parte da boa Marca o O loot Cagou, véi A gente tem que cair ali e jogar a gente no meio do trinta-tipo Ih, tem cara indo lá no helicóptero Vou pegar o helicóptero Deixa não, deixa não Ixi Ele não pegou não o helicóptero A porra Você ali não fala pra gente ai não Eu to Tem alguém, alguém inimigo Não, não Não O Exorcite aqui ta liso agora vei Isso tem um lotezinho Vai ai ai Eu vi a arma que uma tu ama Eeee Não Não foi M60 não é a arma que ele ama Ela tava reclamando que essa arma Talvez você quebra Tem uma nova vez? Parece que eu sou um Oxe, você é uma bosta Próximo Acho que era pra armar top dessa Ó Parece que não velho pra cá vei Tô indo Tô indo Tô parando nas coisas aqui e pegando Vambora Já tem caixa em Só me dica Uma lei de nossa senhora Uma lei de nossa senhora Só você e o pato já compra a caixa Para a caixaria Tô dando essa rebala ai Que canhão Que zoada do caralho Caralho Cinco placas ai Já achei três caixas de munição já vei Cadê o dinheiro? Joga viado Onde é essa porra desse mercado? Passou um cara? Passou um cara ali pato Da direita Da direita Desgraça Desgraça Ele é todo mais tudinho Caralho Tem um aralto marcando Desgraça O cara já tava de loadout Já vei Uma aralto muito Carra C Tem um aralto Já dava até em combinar de vocês Ah é, ninguém viu ninguém aqui não Viado todo Não achou que estava C Caralho A pessoa contaminou ai mano A luta começou Vou fazer um dinheiro aqui para o pé Para, você é o próximo Alguém não vou sair Não dá Vem aqui e você volta para a linha de frente Você perde e sua luta acabou O que está indo me atrair em mim? Se me é fudeu Ovo de arma em 1900 não tem nada a ver com a treta de vocês Está no carro Não tem guerra com ninguém É Era distante Carro de novo 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 Aquele time pode te comprar de volta se tiver dinheiro Não tem falta nenhum colagem O Pézinho do muro Carro de novo Carro de novo Uia... Menino... Tem que ir para funcionar Mano voltou também Será que os caras ficaram de lá vei? Tem um loada pra nós aí de... Pega o elo no azar Eu não acho que os caras estão lá não, os caras... O perfil dos caras não é o cara que fica marcando essa merda não Os caras chegou lá, deletou, deletou geral Cala, cala de novo Vitora Qualquer coisa que resta de novo Vou dar um dinheirinho aqui vei Vocês vão lançar mais aí Fica já aí que se eu morrer eu já... Já me traz de novo Já me traz de novo Eu achei Uma caça de coisa aí Passa aqui com ele Eu vou lá no loadaute Ele vai pegar o loadaute Ele vai pegar o loadaute Uns caras lá Caras, fazem aqui porra, eu nem achei Caras Se eu pegar meu loadaute eu... A caixa toma então eu vou ter que pegar o tristudo Aí pode todo mundo pegar o loadaute Peguei o loadaute aqui em Vou pegar o mano aqui vei O mano tá de calma vei mano Eu vou pegar o loadaute Eu vou pegar o loadaute Vou pegar o loadaute A caixa Falei vei Acho que o cara era tryhard vei O cara nem ia ficar aqui O cara já quer soltar avante e sair matando os outros Do jeito que o filha da puta... O cara velho O cara cheitado vei Cheio de luta aqui ó O que é essa? Pega ai Vamos viado, pega o helicóptero mais perto daqui Os caras... Os caras não vão ficar também Tô esperando a gente se armar não O que é isso? O que é isso? Bora bebê Rapaz, já vai nem... E não sou eu Vai ser quem? Na vida de vocês Aquele cojo de tag Trane Station ou não? Não sei Não sei Não sei Puxou a cachola ai Tá do gosto Mostra, mostra Não sei Tá com a vidrilha preta Tá com a vidrilha preta Tô com a bomba Tô com a bomba Ei não é bem Vou jogar de MP5 e... Olha a munição ai Aqui não é A 9.8 né skin não é bem Pergunta da liberdade Na sua vida Você vai ver um sniper maior que esse Olha ai Nunca A sua tem velocidade mas não tem controle de recuo Que controle de recuo? Controle de recuo para sniper é bicha Recuo não, controle de balanço Sim, não sabe apertar o Z não Ah Meu não é no Z não, meu é no Espaço, o espaço não é recuo Tá configurado lá por causa da corrida Tati Aqui Pega isso Olha o inverno de corrida Tati Vai brincar Deixa o seu outro Mata dinheiro que só mulher Fica Zalutin da festa Olha Zalutin da festa Zalutin eu vou ficar olhando pra sua cara de porro Que Deus Quer dinheiro que eu pateu certo? Já no porro O que é que fosse você? Mochilão! Fica aí, quer uma caixa? Compa! Olha o gás, olha o gás, vamos para o helicóptero, corre para o helicóptero! Joga aí Patrita, agora deixa Compa meu self Opa! Opa! Jogo filho da pele Eita Ele não é a máscara Bora mano, bora mano, bora mano Bora mano, bora mano Você se pôr no lado, que puder Tô lá no seu banco Meu Deus do céu, tô jogando o que sabe Mala o brilho Vamos lá Coroa lá, coroa na beira do trip lá Ocho, vamos atrás dessa coroa Vamos atrás dessa coroa Nós é zica É nele Ele tá de caminhão, ele tá de estrada Tá de L Pra ele Eu acho que é o quanto tá tirando em mim Vamos contar em Que tá dirigindo? Ah, acho que o verso está longe Tô louco Tu se enterrou louco Caralho! Desgraça Sofre esse bicho aí Tô louco! Helicópteros, helicópteros, helicópteros Helicópteros Fala do bom, guiado Vai, abala do bom Aaaaaaaa Aaaaaa Onde eu vou Aaaaaa Onde eu vou Fala da cordeira Eita Onde eu vou Alguém, alguém Pulou Não pulou não Ele não pulou não Pulou sim Pulou não, pulou não Pulou não Pulou não Agora tá bom, Danilo, ó! Sale! Quebra! Só tem um mais, né? Tá... Não deu? Não. Dropa! Ele pegou o caminhão, filha da puta mesmo! Filha da puta! Eu peguei um bíblio! Eu até botei no alibof de algum lado. Cadê a caixa de munição, rapaz? A caixa de munição, que basta! Olha aqui, filha da puta, viado! Vixe, é errado! O cara é errado, meu! Tem três caixas de munição aqui, véi! Quatro! É maré, é maré, é maré! Esse aqui é o mano que ele rebota! Olha isso! Olha o caminhão, olha ele! Olha ele, vem! Que parque aqui, ó! Que negócio! Que peso que é ele, véi! PQD? Que parque aqui, ele cai! Vai para a dimensão! Pega todo mundo então! Java dois snipers aí! Java dois snipers aí! Java dois snipers aí! Alguém! Pegou o caminhão! Pegou o caminhão! Ah, porra! É, ele entrou ali! Vai pegar o carro aqui, filha da puta! Esse cara, viado! Parou ali! Fique a peste mesmo! Como na merda mesmo! Agora é no ódio! Tô meio de outro canto! Vai atropelar! Oh, cara! Agora eu vou matar ele de finalizar! Vou botar uma ferra! Tô meio de outro canto, véi! Vou botar o rei de urubu! Tô meio de outro canto! Cuidado! Tem munição aqui hoje, véi! Eita porra! Vamos! Júpiter que os snipers! Alguém tem um aí? Pelo menos! O ABAR da casa lá, viado! Ninguém tem um aí! Tem um aí! Help, help! Tão, tem munição ali... Help, oi help, oi! É aí! Nós temos um caminhão ainda. Pra jogar aqui! Aqui! E aí? Olha dele! Tem umume lá pra ele ver! Vamos lutar lá pra ele ver... Agora eu vou passar mais�ista aí! Vai, vai, vai! Vou do lado! Vou do lado do caminhão! Vou cobrar a placa aqui, véi. Calma aqui, ó. Esse cara da direita, né? Sumiu. Tá de gosto, véi. Fica junto, fica junto. Ficou pra gente aqui, véi. Junta, junta. Tá de gosto, os cara, véi. Tá de gosto. Tá de gosto, véi. Não pegou nada na... O VANT. O VANT aliado acima. Começando barretura de radar. Ó, a gente tem um na esquerda e um na direita. Avança a janela. Tá tirando fácil. É dois times, véi. Tá aqui, ó. Ficou. 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 Ó o outro arma. Tô sem Snap, véi. Tô de Snap, não. Porra. Tô de Han 7 e MP5. Um tirinho que vocês desse ele caía, pô. Tá aqui dentro, ó. No azul. Peguei onde? Não, mas ele tá aqui na esquerda. Direita. Tem cara aqui, ó. Peguei, vô. Tô. Falou. Porra. Porra. O cara tá jogando. O B1, o B1. O cara tá jogando nele, véi. O cara tá jogando nele. O cara tá jogando nele. O cara tá jogando nele. O cara da direita. Porra, né. Tem cara ali dentro? Tem véi, eu derrubei um. Só que tinha dois lá. Sim, o senhor pegou ele. Eita porra! Entra, entra! Entra, entra! O que é essa que você bombardei, véi? Eu guardei o mato. Estou tudo encontrado. Olha, apareceu um cara ali no coxo. No rosto também tem? No rosto? É o mesmo cara. Vamos avançar por dentro daqui, véi? Pela direita? Aqui de dentro, véi. Não, é pela esquerda também, por ali, né? Melhor juntar com o Ismail lá, véi. Eu saí, eu voltei. Esses caras lá dentro ainda, véi. Só tem dois, véi. Tem dois? Então vamos matar esses caras, viado. É, morando. Mas tem um helicóptero agora. O helicóptero tá atrapalhando, hein? Sim, vai de lá, véi. Entra por trás, pô. Tá mirando aí, tá mirando aí, tá mirando aí. Tem outro. Boa! Já vai, já vai. Sai daí, sai daí, viado. Não dá caralho não. Boa, viado. Tá mirando aí, velho. Tá mirando aí, velho. Esse helicóptero vai fuder a gente, véi. O helicóptero vai fuder a gente, véi. Ele vai sair, pô. Olha atrás aí, pô. Que horas são? Que horas são? Tem cara lá, tem cara aí já. Tem cara aí. Tem cara aí, pô. Olha atrás, pô. o 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